A sessão solene que entregou o título de cidadão pessoense ao engenheiro civil Marco Rocher aconteceu no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa e reuniu familiares, amigos e autoridades políticas. A honraria foi proposta pelo vereador Dinho devido aos relevantes trabalhos prestados pelo engenheiro à população pessoense. O Marco é um engenheiro que contribui muito para a nossa cidade, já está aqui há vários anos, já era mais do que merecido e essa casa agora traz essa honraria, agora de fato e de direito. Marcos Rocher agora é o cidadão pessoense. Marco Rocher é paulista, mas mora na capital paraibana há 17 anos. Como engenheiro civil, ele executou algumas das principais obras do estado, a exemplo do Centro de Convenções da Estação Cabo Branco. Eu já vim como engenheiro civil, me apaixonei porque a cidade estava em expansão, totalmente crescendo, e eu no meu auge de 48 anos de idade, chegar numa cidade jovem, eu achei que seria oportunidade de fazer alguma coisa. E em três meses eu mudei minha vida como empresário de São Paulo e me erradiquei onde estou há 17 anos, aqui em João Pessoa. Foi a escolha mais objetiva e mais feliz que eu poderia ter na minha vida, porque eu simplesmente ouvi o que Deus tinha designado para o meu destino, para o meu futuro. Talvez uma escolha eu não teria acertado tanto como eu acertei hoje entre vocês paraibanos. O deputado federal Romulo Gouveia, um dos convidados do homenageado, falou da amizade de longas datas entre os dois e a importância do trabalho que o engenheiro vem realizando ao longo desses 17 anos em João Pessoa. O Marcos é um grande amigo desde que ele chegou de São Paulo, aqui na Paraíba, que instalou suas empresas aqui, que eu tenho uma excelente relação e hoje, merecidamente, a cidade de João Pessoa, através do vereador Valdir Dausledinho, eu concedo o título de cidadão pessoense, aprovado por unanimidade. Na oportunidade, Romulo também fez uma visita de cortesia à presidência da Câmara e dialogou com alguns dos vereadores. Segundo ele, isso ajuda a estreitar os laços entre as duas casas legislativas e a fortalecer as parcerias. É muito importante a interação do Legislativo Municipal com o Legislativo Federal. Vamos fazer novas parcerias na área da comunicação, na área de Interlege e várias outras áreas que possam possibilitar as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e, como já fui vereador, já fui deputado estadual, então eu tenho essa aproximação muito grande com as câmaras e com a Assembleia Legislativa da Paraíba. Legenda Adriana Zanotto